É legal você consultar a PCNAS Rover antes de colocar a PCNAS na sua casa. Primeiro porque eles estão sempre investindo em qualidade, trazendo novidade e outra coisa, desenvolveram um sistema aqui pra PCNAS horizontais. Qual era o problema do pessoal, Rogério? O problema é que depois que você virou todo o bastão e fechou a PCNAS, ela quebra. Essa daqui não, depois que você fechou tudo, roda em falso. Roda em falso, legal, hein? Isso aqui é um novo sistema que a PCNAS Rover... Sem problema de garantia, né? Certo! Quanto sai, por exemplo, uma horizontal 25mm? Horizontal 25mm, 3 de 16 reais o metro quadrado. 3 de 16 reais o metro quadrado, esse é o preço... Deixa eu conferir aqui primeiro? Peraí, segura um pouquinho. Deixa eu conferir se é esse o preço que você olhou assim pra mim com uma cara. Será que é esse o preço? É, eu não sei, eu te passei. Aham, horizontal, horizontal, 3 de 16, muito bem. Agora me fala uma coisa, você fornece peça pra ele? É, o Eduardo fornece peça o seguinte, a gente trabalha com pronto-socorro de persiana. Lavou, quebrou, o que aconteceu... Qualquer marca. Fazer uma tensa técnica com qualquer marca de persiana. O Eduardo tem peça de persiana que já fechou há 5 anos atrás. Mas tudo de peça ele tem. É só ligar, pronto-socorro da persiana também. Eles trabalham com essas sancas, molduras de isopor, sem sujeira, passou a tinta látex por cima, fica bonito, né? Isso, passou a tinta látex em cima, acabou. Legal, agora deixa eu mostrar pra você uma novidade. Persiana em PVC, olha só, a base dela é em PVC e aqui tem um tecido que é prensado. Essa persiana é importada, né? Essa é uma exclusividade da Rover. Olha que linda. Só a Rover, por enquanto, tem essa persiana. E na promoção, deixa eu ver quanto ela tá saindo aqui, PVC importada, 3 de 19,70, um metro quadrado. 19,70, um metro quadrado. Legal, agora tem aqui, nacional, poliéster, tem várias opções de cores, essa também vertical, sendo por quanto? 3 de 9 reais um metro quadrado. Fora que nós participamos de uma feira internacional de decoração, fomos premiados em segundo lugar como uma... O sistema do nosso trilho foi premiado com uma qualidade muito boa e... Que legal isso, hein, Rogério? Parabéns! É, cada vez mais qualidade no serviço. Todos nós estamos no Shop Tour e nunca teve uma reclamação, tanto quanto a entrega, a qualidade, qualquer coisa. É isso aí, parabéns! Promoção aqui na Rover até sábado, segunda a sexta até as 18 horas e sábado das 9 às 15. Rua Agostinho Gomes, 966 no Ipiranga, atrás do museu. Telefone? 591-1142-273-2931. Rover! Vem pra cá!